Música Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade Mais cortante Que a de um grande amor Ausente Dura Peito diamante Corta a ilusão Pra gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Mas o peito dormente Espera alguém querer E sei que não será surpresa Se o futuro Se o futuro me trouxe Mulher Música 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 em você, desde o amanhecer, até quando eu me deite, eu gosto de você, eu gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Amém. 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 Eu fiz de tudo que um homem pode, pra preservar nossa união, mas você nem queria saber disso, só maltratou o meu coração. Hoje resolvi mudar, vou deixar de te amar, hoje resolvi mudar, vou cantar, juro não ser mais um bobão, hoje resolvi mudar, vou cantar. Amém. 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 Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar o quanto É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei, eu quis Jamais Jamais Não dá pra imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei, eu quis Não dá pra imaginar É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Mas vi você Tão longe de chegar Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo um sol Nem pude ver Que o tempo é maior Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrar enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto Mais perto De algum lugar Mais perto De algum lugar Demora um pedacinho De mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração da mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Tudo bem E gaspansa Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Na hora em que você chegar Uh, 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 uh Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não quer a parte de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é o quê? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é o quê? Alla área da cidade Ou seja o que você tem que procurar Música Todos os dias quando acordo Eu não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E eu tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão sensa A tempestade que chega É da mão dos teus olhos Nós todos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Eu não tenho medo Do escuro Mas deixe Mas deixe As luzes As luzes As luzes As luzes As luzes As luzes Alta o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu, nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a rua Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o melhor Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a rua Eu só quero saber em qual rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu somo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Amor, se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico e mudo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida e é correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais meu coração Não via a cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou Tanta gente doida, tanta gente carente Eu que já vi de tudo nisso Tenho certeza que nesse mundo Cão de tantas malvadeças Você é um presente E eu não posso perder Amor, se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico e mudo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você e eu E é só você e eu E é só você e eu La, 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 la Música Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Tua tala terra Os afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar Ae Tô te esperando Vê se não vai demorar Ae Longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Tô 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 Vai demorar Encontrei descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei Verdade eu dei Fui inteira e sou pra você Eu confiei Nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei Precipitei a glória Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhei O fim do que era agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar Que sempre acreditei Que tudo volta Nem me perguntei Como voltar Nem por quê Agora eu quero ir Quero ir Quero ir Quero ir Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você Carolina é uma menina Bem difícil de esquecer Quando há um dia Que um brilho no olhar Cheio de adolescente Que me faz enlouquecer E um boleto Que eu não vou te enganar Maravilha feminina Meu docinho de pavê Inteligente Ela é muito sensual Peço que estou Apaixonado por você Carolina Isso é muito natural Carolina Eu preciso de você Carolina Eu não vou suportar Te ver Carolina Eu preciso te falar Carolina Eu vou amar você Segunda Segunda Eu fico louco Eu fico louco pra te ver Quando eu te ligo Você quase no que está Isso era outra coisa Que eu queria te dizer Não temos tempo Então melhor Deixa pra lá A princípio do domingo O que você quer fazer Faça o pedido Que eu irei realizar Olha aí Amiga eu digo Ela sobe pra Brasília Essa mina Carolina 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 Eu preciso de você Carolina Eu não vou suportar Vou te ver Carolina Eu preciso te falar Carolina Eu vou amar você Oh Carolina Carolina Carolina, preciso te encontrar Carolina, preciso te dizer Carolina, só quero amar você Carolina, preciso te encontrar Carolina, preciso te dizer Carolina, quero amar você Carolina, uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar de adolescente que me faz enlouquecer E o modelo de que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê E inteligente, ela é muito sensual Dessa que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar muito carinho Vou te dar beijinho no cantote Carolina, menina bela, menina bela É maravilha Carolina, preciso te encontrar Carolina, preciso muito só Carolina, preciso te dizer Carolina, só quero amar você Carolina, preciso te falar Carolina, preciso te dizer Carolina, só quero amar você Carolina, preciso te encontrar Carolina, preciso muito só Carolina, preciso te dizer Oh Carolina, so que ama você Oh Carolina, oh Carolina Oh Carolina, oh 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 Carolina Oh Carolina, oh Carolina Oh Carolina, oh Carolina Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 porque tenho um mundo inteiro Eu quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Esse ser feliz por ser amado por alguém Que eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneiro, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero E pra o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo, eu te quero ver Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneiro, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Eu te adoro, eu te adoro, meu amor Não penso em dinheiro, não penso em dinheiro A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneiro, não penso em dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro, grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Oh, eu te amo, eu só quero amar 6 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu vou ficar a noite em clara Sem entregar no sono Estando sobre o que de fato aconteceu Eu até me sei que fosse terminar na cama Igual um era de costume Entre você e eu Eu fiz de tudo Quase era tarde Foi porque eu podia dar Você não entendeu Eu quis e fui De você com medo Me tirou onda Pois agora quem não quer sou eu Pois é Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Pois é Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Ninguém não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Vai à noite vem um dia Eu fiquei pensando Um cigarro atrás do outro Fomos sem parar Da janela eu vejo o trânsito congestionando No meu peito e coração Parece cozinhar Eu fiz de tudo Mas era tarde Foi o que eu podia dar Você não entendeu Não entendeu Eu quis e fui Você com medo É, tiro um depois agora Quem não quer sou eu Pois é É Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Pois é Quem não quer sou eu 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 Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca e minha Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, lua irradia E a glória E eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Diga que você me quer Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora E eu vou guiando Eu te peço, vem E eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te peço, vem E eu te chamo E eu, perro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu, perro, vem 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 Muito, muito, muito obrigado por tudo pelo carinho Até uma próxima Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois discos Temgua da chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivota A voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou por nela Viajando Havaí, Pequim Ou Estambul Pinto um barco A vela branco Navegando Céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grenado Tudo em volta Colorido Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Ser lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho na rua de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar um segundo Gira um simples compasso E num circulo Eu faço um mundo Um menino caminha E caminhando Chega num muro E ali Logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai estar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Vem bem Um sol amarelo Que descolorirá E com cinco Sinsetas É fácil fazer um Cantelo Que descolorirá Gira um simples compasso E num circulo Faça o mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá E descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá A gente se encontra. 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 A gente se encontra.